conversar assim com uma cola lá dentro ideia já tivemos preso na mesma cadeia junto na casa de custódia lá no anexo quando ele aguentou lá eu estava lá é lá em Venceslau né? Taubaté, 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 Taubaté foi onde surgiu inclusive né, o comando né foi Taubaté, eu vim nascer, eu morreu esses dias, eu já leio de doença você estava lá quando surgiu? ele estava antes, era o serpente não, eu sei, mas eu cresceu em Taubaté Taubaté, né? disse que foi numa briga de futebol né, que começou tudo foi no pátio no pátio e aí quando começou, que você viu que estava tomando corpo, que estava crescendo né? porque antes do comando de São Paulo já tinha o do Rio de Janeiro né, que é o vermelho é, a organização que surgiu mesmo no Brasil mesmo foi no Rio de Janeiro né? cara, como a Falange Vermelha né? e fizeram aquela penitenciária lá, Bangu 1 segura essa massa, depois teve várias outras cadeias mas a primeira penitenciária, Bangu 1 a gente teve o primeiro grupo e a Ilha das Cobras né, hoje não existe mais também a Ilha das Cobras aí existe ainda essa Ilha das Cobras, não existe? não, lá fizeram o shopping fizeram? é que tem um Nelson de Ilha das Cobras no Brasil tem, tem uma outra Ilha das Cobras é quase impossível de entrar no Brasil? é, de tanta cobra que tem mas de cobra mesmo acho que é no Rio, se eu não me engano e a cadeia é no meio dela? não, não, não tem cadeia, é só ilha eu achei que a cadeira é nessa ilha ah, tá ah, tá tem, eu já sei o que você tá falando igual nos Estados Unidos tem uma cadeia que é no meio da água não tem cara fugir, no meio do mar não, tem ilha aí que é tudo cheio de cobra e qual que é a cadeia que tu passou que foi a pior? no sentido assim de falar puta merda aqui, é horrível de viver casa de custado que era da onde? Tabaté Tabaté casa de custado esse que é o Piranhão que eles falam? não, o Piranhão era no fundo dela depois inaugurou aí eu descia lá pra baixo eu aparei a 160 presos na época mas o que que fazia ela ser tão ruim? lá não tem nada, não tem trabalho, não tem nada quarenta minutos e três aí por semana de sol é, quarenta minutos não era todo dia? é, dezesseis, dezesseis ainda não soltava todo mundo não fazer nada é o pior de tudo, né? é, é a oficina do diabo o que que você acha que poderia fazer pra cadeia ser um local menos violento e realmente fazer as pessoas que foram pra lá e erraram saírem melhor de lá? ó, o governo faz tantas as coisas e eu já falei pra vários repórteres quando deu entrevista o governo faz o que? uma coluna agrícola várias várias coluna agrícola sabe o que que é uma coluna agrícola? e pôr os preços pra trabalhar tinha isso antigamente, né? pra trabalhar, pagar o salário pra eles quando ele sai ajudar a sua família quando ele sai sai com documento com dinheiro agora hoje eles não fazem isso eles não fazem venceu a cadeia dele tem que ir embora direito mete o pé nele e manda embora sem um tostão sem nada eles vão fazer o que? fala pra mim vão roubar o primeiro coitado que vem na frente vão roubar a mãe vão roubar o pai vão depender da própria família o que? o cara ficou dez anos, cinco anos preso é só o duro a justiça não dá trabalho não dá ou trabalho ou estudo, né? entendeu? pro cara sair com uma profissão, né? às vezes pra você ver eles não fazem queria coluna agrícola mas eu acho que sabe porque que não tem tanto auxílio? porque eu acho também que é por causa que já não tem pro povo que tá fora aí eles ainda pilham o povo e falam assim olha se vocês que não roubam não fazem nada não matam, não fazem nada não tem porque que eles vão ter? mas não tem porque eles não querem exatamente, eu sei mas eles esse é o jogo, entendeu? do negócio eles não fazem isso, sabe por quê? até isso aí até falando essas coisas aí eles não faz isso porque vamos aziar o bolso deles é, então a cadeia cheia é dinheiro pra eles também entendeu? cada preso eles ganham maior dinheirão cada preso eles falam preso come aí ó bife cebolado batata frita é mora em hotel de estrela tudo mentira tava comendo tudo fedendo azedo só pra chegar na 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 conta pra eles tirar pro bolso deles tudo mentira chega cê tá me entendendo cara? e eles falam aí nos repórter tudo mentira então tu acha que o cara caiu lá dentro piorou cai lá dentro tem que lutar pra sair pra sobreviver é a igreja que ajuda muitas vezes lá né? é a igreja ajuda tem companheiro que tem condições um ajuda o outro porque a nossa cadeia cê vem é tudo é tudo nido você chegou oi irmão tá vindo da onde? tá vindo da onde? tá precisando de que? uma pasta, um sabonete uma calça uma blusa um cobertor é um ajudando o outro antigamente não era tão assim não era? antigamente não era assim não era lei seca antigamente cê chegava na aprendizado de estado tinha que pagar seu caixão porque antigamente tinha Senai né? na aprendizado de estado tinha maquinário era pedreiro era servente era pintor era estúdio Senai que é escola que cê fala? Senai tinha dentro da cadeia mesmo pro preso fazer pro preso mas o preso começou a fazer rebelião e quebrar as macas tudo os cara que vinha da rua ficou com medo não tem mais não tem mais os caras saia melhor pelo menos depois saia outros caras eu vi sair com o cara saiu trabalhando com emprego com emprego da aprendizado de estado eu vi vários eu não aprendia nada que eu só ficava matando os outros só no caixão aprender o que? mas tu nunca se interessou? em trabalhar em estudar eu não tinha jeito eu tinha que dormir com os olhos abertos e com o outro outro fechado às vezes com os dois abertos os cara me chava a porta queria matar eu aquele rolo de cobra danado era um ciclo vicioso né mas você tinha uma dívida igual se falava que o cão te usava você tinha uma dívida com ele você não podia parar tipo peguei força hoje amanhã vou ter que retribuir de novo você acha que você tinha uma dívida? quer ir com o diabo? é não por exemplo tinha inimigo eu falava hoje eu vou ter que matar a gente eu vou fazer uma lista na mente chicano, bertano, fulano e vai descer né eu começava pelo primeiro da lista aí eu chamava ele pra me dar força e era tudo dele o sangue era dele mesmo ele só queria a alma os corpos entendeu? você pode ver quando você mata uma pessoa você acha que você não percebe pode perceber você fica olhando de longe distância de dois metros pode ver que sobe um um ramoinho assim preto pode ver que vai embora vai embora com a poeira? é tipo mas é preto pode ver que ele sai do corpo da pessoa vai embora você já viu muito isso logicamente tá indo pro inferno é uma dele logicamente é é verdade para ver uma vez já cansei de ver isso aí cansei o corpo tá lá tá o corpo tá lá e sai aquele ramoinho preto do corpo dele faz assim ainda mas essa essa ligação com o diabo que você tinha você chegava a conversar ou não era só pedir e vir uma coisa você sentia e pronto ou tinha um diálogo assim pensamento chamava ele chamava ele antes de ir pra guerra chamava ele você só ia depois de chamar ele ia pra um canto assim que ninguém vê e já saia incorporado com ele aí ele ia junto contigo com ele era a força dele era a força dele era a força dele ele tá falando é o caboclo da mata ele é índio ele é guerreiro mas nisso daí você não acha que você perdeu sua alma não não sou mais diabo é igual ele falou ele se batizou ele entendeu é ele reconheceu né por causa do batismo é não sou mais diabo ele perturba eu perturba melhorando um monte de coisa pra mim me provocando mas eu saio fora você sente vontade de vez em quando você tem que se segurar e